Olá, vamos dar continuidade ao nosso vídeo, ainda hoje, ainda tem luz, então ainda é possível. Então, continuando, vocês viram a complicação que é a sobreposição de três sistemas, mas vamos devagar, eu vou dar a vocês um por um, nós estamos primeiro vendo o quê? Nós estamos primeiro vendo o tarô, então aqui nós temos o bobo, que nós sabemos que na verdade é o desorientado, e quando ele chega diante da mesa do instrutor, ele se transforma em o buscador. O instrutor entrega a sacola e aí o instrutor coloca as coisas que ele tem na sacola em cima da mesa, nunca dão os dois, aqui ele já é o buscador, porque ele já está procurando o instrutor, já não é mais o desorientado, já não vai mais para o precipício. Aqui ele já encontrou o instrutor, e nós mostramos que só há um baralho do mundo que dá o instrutor do outro lado da mesa. Então, aqui vocês veem somente uma figura, mas tem que supor duas. Quer dizer, o desorientado que se tornou o buscador ao entregar ao instrutor a sua sacola com algumas coisas que ele trouxe lá do portal de Keter. Quando ele entrega a sacola ao instrutor, o instrutor coloca a sacola na mesa e vai ver o que é que tem, e vai mostrar a ele. Um bastão ele já tinha na mão, esse bastão é mantido, mas outro bastão é colocado aqui, nessa carta também não aparece, então o objeto de metal, a espada e o cálice. Não aparece, não aparece o bastão, então vamos ver em que baralho vai aparecer o bastão aqui. Aqui, então no Rider White, então nós vamos ver. Então, ele está do lado de lá, o instrutor está do lado de cá. Botou a sacolinha em cima da mesa, ficou com o bastão que ele trazia. E o outro bastão, ele trazia dois bastões, um segurando a sacolinha e outro arrastando pelo chão. Ele pegou o bastão que estava arrastando pelo chão e botou na mesa, é esse aqui, grande. E o bastão que estava segurando a sacolinha, a vareta, ele segurou na mão. E colocou, então, o que ele está aqui na mão, é o que ele está aqui na mão direita, segurando a sacolinha. E o que ele está arrastando aqui, é o anjo da guarda, é o bastão que está aqui, que ele só vai poder pegar cada objeto desses com a autorização do instrutor. E aqui nós vemos a espada, a taça, o pentagrama, ou seja, um objeto de metal. Depois vamos decodificar. Então, aqui está claro os objetos que estavam na sacolinha do, agora, buscador. No momento em que ele entrega a sacolinha ao seu instrutor, depois que ele diz as palavrinhas de humildade, que o instrutor pergunta, o que fazes, a que vem, o que buscas? E ele diz, busque um instrutor, um sábio instrutor que queira me instruir. Busque um sábio mestre que me queira instruir. Então, resultado, aqui também não temos os dois bastões, a mesa tem a espada, o pentagrama, a taça, e ele está com um na mão, então não tem o outro bastão. Então, realmente, é uma pena, mas nem todo mundo se preocupou em fazer aquilo que deveria. Então, são três grades sobrepostas. O nosso genial francês, Afonso Louis Constant, sob o pseudônomo de Alifar Lévi, descobriu isso. Ainda faltava descobrir mais coisas. E eu vou, já disse a vocês, prometo que eu vou decifrar as três grades. O tarô, que é uma grade, é um caminho de sabedoria. As letras hebraicas, que são outro caminho de sabedoria. O Aleph e o Tau. Vamos explicar um por um também o que seria aqui, que é a segunda grade. E a terceira grade, que é a cabala, a árvore cabalística. E nós mostramos a vocês, eu acho que de todas é que vocês têm menos intimidade, mas, o que seria, aqui estamos, deixa eu ter essa pequena aqui. Deixa eu ter essa pequena aqui, e mostrar para vocês só duas grandes. Aqui nós temos duas grandes, uma colorida e outra em preto e branco. Aqui está a árvore cabalística, então é o terceiro sistema. Alifas conseguiu sobrepor essas três grades, fazendo o tarô cabalístico, que Robert Wang, então nos brinda, através do seu livro, já com o auxílio. Quer dizer, ele já é moderno, portanto ele já está com o auxílio da cabala, que ele já conhece, ele já sabe que vai precisar dela, né, com o tarô, que ele também já aprendeu, e com o significado das letras hebraicas, que ele também já aprendeu. Mas Alifas estava descobrindo. Genial, genial. Primeira coisa que ele descobriu, que as letras hebraicas, os hebreus, escondem todos esses segredos. A Merkavah é o maior segredo dos hebreus. O que é que é a Merkavah? Vou repetir. Um anjo, que seria a nossa boa intenção, Né, nosso desejo sincero e de coração puro, e atingir a sabedoria. Representada por essa carruagem de fogo, tem o filme Chabriots of Fire, que é carregada por querubins. Então deixa o pensamento voar, até que o nosso anjo, protetor, guardião, como vocês quiserem, então consegue entrar na Merkavah. E ela leva ele de esfera em esfera, ela leva o nosso pensamento de esfera em esfera, meditando primeiramente sobre as esferas, como nós dissemos a vocês. Inicialmente a meditação é feita somente, rapidinho, somente nas onze esferas, e posteriormente nos caminhos. As esferas são primeiro, depois os caminhos, que nós temos duas escolas. A escola de Gra, aqui já está as esferas e os caminhos, e a escola de Ari, aqui já está as esferas e os caminhos. E nos caminhos, as letras hebraicas, que vocês agora podem ver aí. Agora acho que vai ser mais fácil para vocês perceberem onde está o Aleph. Onde é que está o Aleph? Aqui. Na mesma posição que está aqui naquele ensaio que ele colocou para a gente ter uma pista. Quer dizer, ele teve aqui o perito cabalista Ariel Kaplan. Ele teve aqui a bondade de nos dar uma pista que seria uma figurazinha muito simples, mas que traz a letra Shin, a letra Aleph e a letra Mem. Mostrando assim que cada ligação tem uma letra, mas aqui está errado. É para induzir a gente ao erro. Então, as letras são nas ligações, nos caminhos, como essa e como essa. As esferas têm nome. Então, Peter, Tiferet e Exode Malcute. Então, o cuidado que o velhinho chamado dinossauro que se dizia um dinossauro e dizia cuidado com os livros porque os livros também me disse a mesma coisa, os livros às vezes eles trazem erros de propósito para desviar o pesquisador, aquele que quer chegar por si mesmo aos segredos da Kabbalah. Então, os escritores de livros hebreus, então, o que é que eles fazem? Eles dão pistas erradas para que a gente não consiga decifrar os segredos da Merkabah. Então, eu terei a marcação da figura que é a pista, aquela figura é muito importante porque, na verdade, ela nos dá a pista para aqui. Então, tem que ficar marcada, né? Então, o erro é colocar a letra na esfera. A esfera não tem letras, tem nomes. Então, o bravo Elifas conseguiu a façanha. Mas, as letras são o quê? Como relacionar as letras hebraicas com as cartas? O Roberto Wang já fez isso aqui, mas ele já fez porque Elifas tinha dado o caminho das pedrinhas. Então, nós já mostramos a vocês aqui que, em determinado momento aqui, o Roberto Wang faz uma árvore onde está estão todas as três grades aqui. Todas as três não, porque ele não coloca o nome das esferas. As esferas aqui não tem nome, mas ele coloca as letras, olha o Aleph aqui, olha o Beth aqui, e o nome da carta, o mago, o bobo. está vendo? Para ele, a ligação de Keter com Binar é Aleph e a ligação de Keter com Kokmah é Beth. Não vou seguir ninguém, eu tenho a minha própria árvore da nossa escola. Mas aqui já estão todas as cartas encaixadas, vocês não conhecem ainda as cartas, mas já conhecem o bobo, que ele bota o louco, na verdade, o buscador e o Aleph que é o mago. Então, que na verdade não é o mago, é o aprendiz. Então aqui ele já dá tudo certinho, está feito aqui o trabalho. Só falta ler o nome das esferas, mas o nome das esferas em qualquer livro de Kabbalah você encontra. Aqui nós temos um livro de um emérito sábio Ariel Bencion, um grande sábio do judaísmo que nos dá aqui a árvore que ele segue com os nomes. Vamos ver se a gente consegue. Aqui já tem uma novidade, em cima da árvore existe ensof, infinito ou ilimitado. Então, fora da árvore tem alguma coisa. Agora nós, Ariel Bencion já nos entregou outro segredo. Então, a árvore não é tudo. A árvore não é tudo. Em cima da árvore, fora da árvore, tem aqui alguma coisa que Ariel Bencion nos brinda decifrando esse segredo, mostrando-nos esse segredo. Aqui, se aproximar bem, ensof, infinito. Aí ele coloca o nome Keter, Binah, Kokmah, Geburah, Shesed, Tiferet, Hor, Netsar, Yezod, Malkud. Bom, aqui estão em hebraico as sefiras com seus respectivos nomes e significados. Você vê que aí embaixo ele vai colocar o significado de cada um. Então, mas não vamos precisar disso agora. Está vendo como é bonito? Então, aqui nós temos a cabala, a árvore cabalista pura, sem os caminhos. Você vê que no lugar dos caminhos ele não fez nenhuma anotação. Não tem as letras hebraicas nos caminhos. Enquanto que a característica principal dos outros autores é colocar os caminhos. Nós já mostramos aqui, tanto na escola de Ari, como na escola de as esferas sem os caminhos. e as esferas com os caminhos. Então, está lá em duas escolas de rabinos diferentes. Está vendo? e os caminhos estão com as letras hebraicas. Só que o Aleph está cá embaixo. Está aqui. O Aleph está aqui. Na outra, como é que está? Mas isso é a escola de Ari. Não, de Gra. A escola de Ari, o Aleph está também no mesmo lugar. Está aqui. Então, o genial Elif Alevisa Red, que era o pseudônimo dele, Abade Louis Constant, conseguiu, então, para nós, unir as três grades. As letras hebraicas, as esferas da Kabbalah, os caminhos. Agora, tem que ver quais são as equivalências entre as letras e as cartas do tarot, que aí não há uma concordância. Aí, por exemplo, eu vou discordar do Robert Wang, não vou usar a árvore dele, quer dizer, Ariel Bencion não dá a equivalência. Então, o que ficou aqui para Elifas faltou ele decifrar, então, seria qual é a relação entre as cartas hebraicas e as cartas do tarot, as letras hebraicas e as cartas do tarot. Isso, ele teve trabalho de encontrar, porque isso, os judeus escondiam ciosamente. Para eles, era o maior segredo. Então, ele vai conseguir, através da Merkabah, ele vai jogar o pensamento dele dentro da Merkabah e vai conseguir a equivalência entre as letras hebraicas e as cartas do tarot. Nós já vimos, aqui eu já, acho que já, já deixei claro, né, que o mago é o Aleph. o bobo está fora do sistema, não tem letra nenhuma equivalente a ele, ele não equivale a letra nenhuma, porque ele não está no sistema, carta zero. Então, só se começa, são 22 cartas, então só se começa a partir da carta 1, o mago. Então, a questão agora do Elifaz era descobrir a equivalência entre as cartas do tarot, o livro de Hermes, como ele chama, e as letras do alfabeto hebraico, que como eu disse a vocês de brincadeira, o Ariel Bencion não nos legou isso, omitiu, você vê que as ligações aqui entre as esferas, ele não botou nada, está tudo em cinza, ele não quis revelar esse segredo, então, ficou para Elifaz decidir. Então, o Aleph equivale ao que? A que carta? Ao mago. Isso é a primeira carta de um sistema, o mago é a primeira carta de um sistema, então, a equivalência tem que ser necessariamente Aleph, carta 1, desculpa, letra 1, tem que ser o mago, carta 1. Aí, até eu serei capaz de fazer isso, mas ele tinha 22 letras e 22 cartas, então, ele teria que chegar à conclusão a que o Wang chegou, mas ele está chegando, assim, está descobrindo, então, eu tenho aqui uma relação em algum dos, não sei se é ele aqui que mostra, uma relação entre as cartas e as letras, acho que não é ele não, então, mas, não é difícil encontrar lugares onde se faz uma relação entre a letra hebraica e a carta equivalente, aqui nós não temos todas, mas temos algumas letras e aqui algumas cartas, né, o bobo, Aleph, está errado, não vou seguir isso, está vendo, então, o bobo não é o Aleph, o Aleph é o mago, porque o bobo está fora do sistema, então, o Wang aqui vai me perdoar, mas eu vou me permitir não seguir, porque, se há um sistema, e se nesse sistema, então, eu tenho de um lado a carta 1, e se eu tenho de outro lado a letra 1, ora, é simples, então, uma equivale a outra, agora, e as outras, são 22 cartas e 22 letras, onde ficarão as outras, quer dizer, esse tal, vai ficar onde, em que ligação, como é que vai, será que, já disse a vocês, o trabalho do Wang, para nós, não serve de referência, ele faz um trabalho aqui, que se tivesse dentro do nosso padrão de exigência, então, estaria tudo certo, tudo correto, e nós não teríamos nenhuma dificuldade, né, ele dá aqui, a árvore, com os, as cartas, então, aqui ele dá, o mago, nesse caminho aqui, o mago, e nesse caminho aqui, o bobo, mas o bobo aqui, está como o Aleph, o bobo não tem, caminho, por quê? Porque ele não está no sistema, ele está fora do sistema, e, já, coloquei um grilo, aí na cabeça, olha a casa, mas ele coloca tudo, está, todos os caminhos, nomeados, quer dizer, ele conseguiu, o sistema dele, mas não vai servir para a gente, olha aqui, está vendo, aqui nós temos as letras finais, e as cartas finais, chegando até a última esfera, ele não botou os nomes das esferas, para não sobrecarregar, as três grades, ele vai fazendo aos poucos, até chegar a isso aqui, todas as cartas, todos os caminhos, todas as letras hebraicas, mas já começa mal, colocando o Aleph como bobo, aqui seria, o mago, ou seja, essa palavra aqui, o mago, estaria aqui, carta 1, e aqui seria, carta 2, porque Beth, é a letra 2, então, não vamos segui-lo, e aí o trabalho dele faz agora, era saber, eita, desmarquei, terrível, como é que eu posso fazer, para descobrir, a relação, entre, as letras hebraicas, e as cartas do tarô, e, essa vai ser, a grande tarefa, que se impõe a ele, não é desse livro, então, vamos, esperar um pouquinho, para ter essa resposta, né, Ariel Bencion, nos deu, aqui, claramente, o nome de cada, esfera, em hebraico, né, está em hebraico, mas isso, traduzir para o português, é facílimo, ele nos deu isso aqui, mas não deu os caminhos, e, pelo contrário, Caplan, Ariel Caplan, dá, os caminhos, mas não dá, o equivalente, entre as letras hebraicas, e as cartas, aqui, ele faz um ensaio, que, muito pequeno, inclusive, com o erro, ele colocou, a letra, sim, aqui, aqui, mas, dentro de uma esfera, as letras, são os caminhos, as esferas, já vimos, em Ariel Bencion, tem outra finalidade, então, aqui, ele quis, atrapalhar a gente, dificultar a gente, então, Elifas, vai ter que encontrar, por si mesmo, então, qual é a equivalência, de fato, entre as cartas, e, 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 as letras hebraicas, então, aqui está em inglês, bem pequenininho, vamos ver se a gente consegue, carta 1, Aleph, em inglês, Ox, o boi, carta 2, descendo aqui, Bet, a house, uma casa, descendo mais um pouquinho, carta 3, a letra é, Gimmel, que é o que ele colocou aqui, um camelo, isso não tem nada a ver, então, Elifas vai, tem isso aqui em mãos, traduzido, português, para o inglês, do inglês, português, não tem dificuldade, nenhuma, agora, a questão é, aquele é o significado, que está aqui, em Ariacaplan, eu apenas tirei a Xerox, então, aquele é o significado, que está em Kaplan, mas, não nos levará a nada, Elifas terá que descobrir, na verdade, o verdadeiro significado, oculto, das letras, hebraicas, quando ele descobrir isso, então, ele conseguiu, aspatar a charada, completamente, e, ele vai conseguir, mas, nós vamos parar por aqui, porque, já estamos a 26 minutos, então, eu, nesse vídeo, eu vou cumprir, a minha promessa, só vamos chegar a 30 minutos, então, quando o Toto, me encontrou, eu já tinha, conhecimentos, de, psicanálise, teoria, técnica, e, dados clínicos, de Masud Khan, a minha paixão, que é de Eric Fromm, descobrir o que é o homem, mas, o homem, não é o corpo humano, isso seria anatomia, é fácil, em qualquer atlas de anatomia, mas, Eric Fromm, aqui diz, o que é o homem, análise do homem, o homem é corpo e alma, e aqui ele vai analisar, exatamente isso, todas as faces do homem, né, já estava fazendo isso, com os meus amigos, Hans Hose, é o lado psíquico dos sonhos, quer dizer, decifrando, o símbolo, né, já sabia que o grau, que também aparece no tarot, a taça, né, da mesa do mago, é o grau, está aqui, então vai aparecer, este símbolo aqui, vai aparecer aqui, ó, é a mesma taça, então, uma das coisas, que se busca, na caminhada, então, na jornada arquetípica, é o grau, o Vinícius estava certo, então, aqui está ele, eu tenho que ir em busca dele, mas não é só ele, aqui nós temos, quatro objetos, o bastão, uma espada, o grau, e, um objeto de metal, então, nós tínhamos que encontrar, todos esses, objetos, não apenas o grau, como nós estávamos, e, então, quando o Tócio me encontra, eu estou preparado, com, na interpretação dos sonhos, né, na, empenhado em conhecer, cada vez mais, o que é o homem, Lom, Lengkuanu, o homem, o desconhecido, e, já exercitando a psicanálise, lendo os livros, sobre teoria, casos clínicos, então, é nessa situação, que o, Tócio me encontra, e ele me traz, então, o tarô, mais uma coisa, que eu não conhecia, mas, como o tarô, é um conjunto, de cartas simbólicas, então, aqui nós temos, de um médico, o doutor Carlos Godo, o tarô de Marcélia, né, temos várias, aqui temos, em um cardeal romano, meditações sobre o tarô, foi tirado de circulação, você não consegue mais comprar esse livro, né, aqui nós temos, de doutora, Sally Nichols, psiquiatra, e Lauren Van der Post, Jung, o tarô, ou seja, a interpretação, que Jung faz, das cartas, do tarô, no livro de Elipha, nós adicemos a vocês, não precisamos pegar de novo, mas, nós adicemos a vocês, que no livro de Elipha, ele faz, a interpretação, dele, do tarô, né, aqui nós temos, a interpretação, que Jung faz, de, entre outras coisas, o tarô, ele interpreta, o homem e seus símbolos, então, toda a simbologia, entre elas, o tarô, também vai entrar, mas, aqui ele pega, toda a simbologia, existente, tá vendo, aqui nós temos, Édipo, né, o complexo de Édipo, na psicanálise, então, ele vai pegar, todos os símbolos, e, entre esses símbolos, ele vai dar, vai ter um cuidado, especial, com o tarô, e aí, é o que a Emma Jung, a filha dele, vai fazer, é o que a doutora Sally Nichols, vai fazer, e é o que Todd, vai me levar, então, ficamos aqui, nós ficamos aqui, nas três grades, com duas, claras, e uma, ainda, oculta, qual é a relação, entre cada letra hebraica, e as cartas do tarô, esta, já sabemos, se relaciona, com, esta carta, e, esta, se relaciona, com qual, o tal, a última, com a última carta, evidentemente, já que é a última, 22, são 22 letras, 22 cartas, relacionar, a primeira carta, a primeira letra, do, hebraica, com a primeira carta, do tarô, e relacionar, a última letra hebraica, com a última carta, do tarô, moleza, essas duas, são fáceis, o problema, é que nós temos, agora, uma série, de outras cartas, vocês sabem, que a última carta, do tarô, acho que já, mostrei para vocês, é uma dama, com, dois bastões, na mão, eu já mostrei, no, no tarôzão, lá, grandão, né, para ver, o seu encontro aqui, então, no tarôzão, grandão, eu já mostrei, a última carta, o mundo, é, essa aqui, então, evidentemente, essa carta, é o tarô, a letra T, mas, aqui nós temos, todas as vinte e duas, então, dá para eu saber, que o bobo, o louco, não faz parte, de nenhuma, descarto ele, 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 teve dificuldade, chegar a essa conclusão, dá para saber, que o mago, é a letra, Aleph, a primeira, do alfabeto, dá para saber, que o mundo, é a letra tal, a última, do alfabeto, mas, nós temos aqui, olha, olha que brincadeirinha, um monte, de cartas, e um monte, de letras, para poder saber, qual é a equivalência, entre umas, e outras, e essa, é esse trabalho, que, o, é, Elifas, vai ter que fazer, então, ficamos aqui, uns, 33 minutos, restando, apenas, fazer, para vocês, essa decodificação, e, não vou sacrificar, muito vocês, não vamos fazer, essas três grades, ao mesmo tempo, vamos devagarzinho, em cada uma, mas, agora, você já tem ideia, do curso adiantado, de tarosofia, que, sobrepõe, três grades, as cartas do tarô, o alfabeto, hebraico, e a árvore, cabalística, vejam o vídeo, deem seu like, inscrevam-se no canal, comentem, se assim quiserem, e, até o próximo, dica, em suspense, qual é a relação, das letras, hebraicas, com as cartas, do tarô, um, Aleph, o mago, vinte e dois, Tal, o mundo, e as outras, terão de esperar, 육, �, cê, Obrigado.